Programa Fala Carnão, oferecimento Bradesco, crédito com carência de até 12 meses. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carnão e você já sabe, o Fala Carnão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Continuamos aqui na convenção da DSM, hoje nós estamos caminhando para o encerramento e gente do céu, é sempre momento de aprender, cada vez mais. E hoje teve aqui o Conrado Chilo Hauer, veio aqui e deu uma aula para a gente sobre aprendizagem, sobre aprendizado contínuo. E claro, está aqui do meu lado agora, nesse Fala Carnão, para a gente bater um papinho rápido aqui. Tudo bem querido? Tudo bem, graças a Deus, Delice está aqui falando com você hoje. A minha avó, ela passou, digamos que os 30 anos da vida dela, ela passou na cama, aí de repente ela conseguiu se curar da doença que ela tinha. E aí o que ela quis, ela se deu conta de que, sei lá, ela tinha 50 e poucos anos e era analfabeta. E ela decidiu aprender a ler e escrever e aprendeu a ler e escrever. Esse tema, talvez esse exemplo da minha avó possa servir aqui de bola na marca do pênalti para você começar a falar um pouco desse tema. Cara, tem uma coisa que é super importante que é o aprendizado ao longo da vida. Olha lá, o aprendizado ao longo da vida, que é um tema que a ONU fala que é importante, que é a nossa capacidade de aprender a vida toda. E a história estava linda, porque durante muito tempo a gente fala assim, vou para a escola, depois da escola, com uns 20, 20 e pouco, já está bom. Aí eu vou só, daí é trabalho. Mas o aprender, você pode ter deixado de estudar, mas o aprender, ele acontece o tempo todo. Ele acontece no dia a dia, acontece com o livro. Você tem várias formas de você efetivamente melhorar a performance das coisas que você faz. Pode aprender a cozinhar, pode aprender a cuidar de filho, pode aprender a vender, pode aprender... Eu fico imaginando no setor agro a quantidade de tecnologia maluca, que se você não entender o conceito, não adianta nem você contratar um engenheiro para ir lá usar drone, fazer foto filmagem, se você não entender o conceito daquilo. Então assim, o olhar, ele sempre esteve, mas agora está mais, porque o mundo está mudando mais, de maneira mais rápida. Então, a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo, a gente realmente precisa ter no nosso dia a dia esse processo de aprender sempre. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, durante esses últimos dois anos, a gente teve aí uma mudança de estrutura de vida, eu diria para você. Eu, por exemplo, fiquei dormir 162 noites na mesma cama, lá no começo, lá atrás, isso jamais tinha acontecido na minha vida, então foi uma experiência diferente. Começou aqui no agro um movimento chamado de olho no material escolar, porque, e eu conversando com a líder desse movimento, descobri, quer dizer que vocês pais descobriram que os seus filhos existiam, que eles estudavam, entendeu? Olha que legal, e por conta de, de repente, fazer lição com os filhos, descobriram que tinha barbaridades no material escolar a respeito do agronegócio. Eu queria saber, como é que foi, eu acho que talvez, em vez de, como é que foi a sua experiência em relação a isso? Porque você falou aqui para a gente, no começo, que você é pai de três filhos, como é que foi isso? Eu fui para a Diabela, eu fiquei na Diabela um ano. Então, meu processo de aprendizado teve a coisa do estudo e de adaptar e de me orgulhar muito do foco deles. Teve um olhar de, escreve uma frase, pula uma linha, escreve a data, pula uma linha, aquelas coisas que eu ouvia com cinco anos, meu filho com cinco anos ouvindo, então me chamou a atenção. Mas o principal foi o aprendizado que acontecia. A gente estava na Diabela, eu moro em São Paulo, paulistano. Eu estava na Diabela, eu, o tucano tinha nome, eles deixaram de ter medo, deixaram de ter medo dos insetos, a gente fez um insetário. Então, esse aprendizado que aconteceu em vários lugares, assim, não só na escola, e mesmo o aprendizado da família, a relação entre a gente, acho que melhorou muito porque a gente estava mais próximo. Então, a gente abriu espaço para os outros caminhos do aprendizado. Me conte um pouquinho o que foi, como é que foi a sua vida aí nesses últimos, digamos, já quase três anos. Bacana, né? Então, fui realmente expatriada para a Suíça. Lá eu assumi um papel ainda em pessoas de organização, mas com foco em operações e numa área que a gente chama de produtos globais e alianças estratégicas. Então, ao invés de ter o foco geográfico, como eu tenho hoje, que eu olho para a América Latina e para a América do Norte, lá eu estava olhando a equipe de operações, a equipe de produtos globais e alianças estratégicas. Quer dizer, olhando, eu estou entendendo que você estava focada em operações, vamos dizer, nas plantas, nas equipes das plantas, ao redor do mundo, é isso? Exato. Equipe das plantas, pessoal que trabalha com compras, pessoal que trabalha com supply chain, né? Todas essas pessoas. Então, mais de seis mil pessoas aí, quase sete mil pessoas que fazem parte dessas áreas, espalhadas por todas as regiões, né? Espalhadas por todo o globo. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa de trabalhar com pessoas de culturas diferentes, trabalhar com o nosso pessoal lá na China, trabalhar com o nosso pessoal lá em Singapura, o pessoal na Europa, o pessoal na América do Norte. Então, acho que é uma exposição muito interessante, né? Um desenvolvimento muito interessante para a gente, a hora que a gente abre a cabeça para entender quais são os desafios das outras regiões. Pois é, eu fico, agora eu já começo a entender por que você está encerrando aqui esse evento, né? Porque você talvez tenha trazido tanta experiência nova, né? Tanto aprendizado, porque a gente, é que mostra que a gente sempre pode aprender mais. Mas eu queria que você falasse sobre esses aprendizados e como foi essa mensagem que você trouxe aqui hoje. Exato. Então, a ideia hoje aqui na convenção foi trazer esse tema de aprendizagem para o nosso público. Então, a DSM tem uma filosofia nova, né? Que é aprendendo juntos e crescendo juntos. Onde a gente quer realmente alavancar e, por que não, acelerar, que é o tema da convenção, né? O desenvolvimento e o nosso aprendizado. Sabe, Carlão, hoje em dia as transformações são exponenciais, são tantas mudanças e tantas coisas acontecendo que se a gente realmente não estiver preparado para enfrentar isso tudo, né? Se a gente não souber como direcionar o nosso desenvolvimento e o nosso aprendizado, a gente não vai estar ali forte o suficiente para aguentar o tranco no dia a dia, né? Porque tem muita coisa acontecendo, não é verdade? Como é que você sentiu aqui a energia desse povo aqui hoje? Nossa, a energia é fantástica, né? E assim, a gente passa um tempo de pandemia um pouco afastado das pessoas e acho que esse é o momento da gente se reenergizar, encontrar, conectar, né? Trocar um pouco mais. A tecnologia, acho que nesse período de pandemia foi fantástico, a gente aprendeu muito, mas ela não tem o contato humano, sabe? Eu, como uma pessoa de pessoas de organização, eu gosto de ver as pessoas ao vivo, gosto de olhar no olho, né? Gosto de estar perto, gosto de sentir a energia. E eu me alimento muito da energia das pessoas, né? Da energia dos outros. Uma pergunta, como é que foi para você, que está falando da importância de estar junto, de repente você fez uma mudança completa aí, mudou de país, mudou de cultura, outro trabalho, gente do mundo inteiro, mas sem poder estar perto das pessoas, porque afinal de contas, nos últimos dois anos, eu imagino que você não tenha viajado muito. Como é que foi isso? Exato, né? Que difícil, a gente chega, aterriza ali num país, está precisando construir as relações com pessoas que a gente não conhece, numa cultura diferente e, de repente, vem a pandemia e a gente fica isolado mais em casa ou tendo que contar com a tecnologia para isso. Então, realmente, essa foi uma, não digo uma barreira, mas um desafio a mais, acho que, no dia a dia para construir essas relações, né? Inclusive para a minha família. Minhas filhas mudaram de escola, mudaram de cultura e também estavam fazendo as amizades delas, né? O que que fica, qual é o saldo disso que você, assim, qual é o aprendizado que ficou no seu caso? Nossa, o aprendizado é gigantesco, né? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Então, do ponto de vista profissional, realmente ampliei, acho que é a minha visão para um entendimento mais globalizado dos desafios e das oportunidades. E do ponto de vista pessoal, realmente, essa questão das conexões com as pessoas, as pessoas, os detalhes culturais, né? Eu acho que o sucesso está ali no detalhe do dia a dia, que se você não está aí com a pele fina, não está realmente atento às questões, você fala uma coisa errada, você chateia uma pessoa sem querer, né? Porque não era a intenção, mas aquilo acontece porque não é a cultura, porque não é o ideal, porque as pessoas não estão abertas para aquilo. Então, um aprendizado, uma experiência incrível, assim, sensacional mesmo. Maravilha. Para a gente fechar aqui a nossa prova, eu queria que você falasse dessa sua volta aqui para essa nossa região da América Latina, mas me parece que agora você tem uma visão e uma região ampliada, né? Me conta aí. Exato, exato. Nesses próximos meses, eu vou estar também responsável por América do Norte, não só América Latina. Então, de novo, exposta alguma coisa diferente, né? E vou estar amanhã já em barco para a América do Norte, né? Para os Estados Unidos, onde eu vou tomar conhecimento lá do novo time de pessoas e organização, dos negócios, me interar para poder também acrescentar e trabalhar junto com eles. E para fechar isso aqui, eu reúnei um time aqui da mais alta prateleira aqui da DSM e a gente vai bater um papinho aqui rapidinho para ver as considerações finais de cada um. E eu quero começar aqui do meu lado esquerdo com o Juliano Sabella, que é o homem do marketing e, portanto, é o homem que pilotou tudo isso aqui e fez acontecer, né, rapaz? Tudo bom? Tudo bom, né, Cardão? Chegando ao final desse grande evento, né? É muito bom encontrar o time, fortalecer os nossos laços, né? Depois de tanto tempo com o isolamento que a gente teve, né? Então, rever os amigos, realinhar e sair acelerado aqui para o final do ano. É isso aí. E vocês viram lá na entrevista que eu fiz com o Juliano, assim, tem certeza que ele, esse cara é o cara que botou aqui 700, ele botou a América Latina todinha aqui em Atibaia. Agora, do lado oposto, o nosso querido Tiago, o Tiago é o homem da inovação, o Tiago, você está poderoso, rapaz, e com esse bigode, então, você está, ó, barbaridade. Pois é, Cardão, aqui foi importante que a gente teve a equipe da América Latina inteira, então, em homenagem aos mexicanos, eu deixei um bigode igual a equipe do México também. Então, aqui a gente teve o pessoal do México, de Centro-América, Paraguai, Uruguai, e, obviamente, o nosso exército aqui do Brasil para molar o facão, né? Então, está todo mundo afiado na inovação, nas tecnologias, para sair acelerando no campo. Show de bola, gente. E de inovação, a gente quer... tem gente pensando de estratégia digital, gente aqui do meu lado que fez... Olha lá, deu o seguinte recado aqui, gente empoderada, usando a tecnologia, é mais fácil, fica melhor do que sem tecnologia. Como é que é a história aí? Sem dúvida, né, Carlão? No mundo de hoje, com a tecnologia, com a pandemia que acelerou tudo isso, nós da DSM não poderíamos ficar atrás, né? Associar isso à potência dos nossos produtos traz, sem dúvida nenhuma, um diferencial de mercado e a gente sai à frente acelerando. Essa é a Vanessa Porto, aceleradíssima aqui, gente do céu. Agora é o seguinte, convenção de vendas, tem que ter um diretor de vendas. Ele está aqui, onipresente, todos os dias participando. Túlio Ramalho. Isso aí, Carlão. E foi muito bom, depois de dois anos de pandemia, iria reencontrar todo o time, a maior equipe de vendas de nutrição animal do mundo. Esteve aqui em Atibaia, presente, e já saíram agora acelerando aí com as vendas. Rapaz, o povo acelerou. Vocês viram lá na minha conversa com o Túlio, o povo está acelerando, acelerando, que barulhão lá que nós fizemos. Gente do céu, a turma boa de vendas, uma barbaridade. E agora, para fechar aqui a nossa prosa, Sérgio Schuller, aqui do meu lado direito. Sérgio, que show, hein? Parabéns, viu? Carlão, uma energia fantástica. Para mim, é um sabor especial. Foi a primeira vez que eu encontrei, cara a cara, com a maioria dos representantes aqui. Uma energia incrível, fantástica. Tenho certeza que vai render frutos aí para o futuro sustentável da pecuária. Rapaz, maravilhoso. E parabéns aí pelo recado. Você trouxe aí aquele recado. Eu acho que vale a pena falar. Eu sempre insisto muito na evolução da companhia. A companhia seguindo, sem dúvida, para ser um forte player na prestação de serviço. Os produtos da DSM são, assim, produto não tem mais o que falar. Agora é partir para a ação em cima da prestação de serviço. O caminho é aprendizagem, é evolução, é trazer serviço, é trazer produto para o pecuarista brasileiro poder ser mais eficiente em sua produção. Maravilha. Sérgio, obrigado e parabéns aí pela sua primeira convenção presencial aqui da DSM. Eu que agradeço, Carlão, pela cobertura e trazer esse conhecimento Brasil afora. Maravilha, gente. Então é isso aí. Esse foi mais um Fala, Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E com isso, eu me despeço aqui da Convenção Internacional da DSM em Atibaia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E para você que está na nossa audiência fantástica, nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. Programa Fala, Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses.